Uma agressão que virou motivo de chacota terminou em um assassinato no entorno. Um homem foi apelidado por cabeção pelo colega depois de ser agredido durante uma discussão e não deixou passar batido. Foi atrás e matou o agressor a facadas. A reportagem é do Ninja, Wagner Relâmpago. O local de homicídio aqui no Parque Esplanada 2, bem aos fundos do motel, que fica às margens da BR-040, corpo parcialmente carbonizado. O GH conseguiu deter o autor do crime. Ele me bateu na rua. Bateu muito? Bateu. Pode ver que eu tô todo arranhado, machucado, tava nem conseguindo respirar direito. Aí eu tinha tomado os remédios, eu tinha tomado, né? Aí ele achou que eu não ia lembrar no outro dia, né? Eu tava no salão cortando o cabelo e ele chegou pro salão e ainda me zoando. Olha o tamanho da cabeça desse bicho. Esse bicho é feio demais. Ele achando que eu não... Viu com a cara toda roxa, né? Ele achando que eu não tinha lembrado. Aí eu fui, cara, pegou uma faca, chamei ele pra fumar um baseado. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. André dos Santos Félix, morador do Esplanada 2. André desapareceu no dia 12 desse mês, final de semana passado. A história é contada pelo Vitor Vieira. Vitor é o cara que matou o André. O Vitor, segundo ele, teria tido um desentendimento com o André. O desentendimento teria resultado de uma agressão. Segundo ele, o André teria pego ele de peia. Teria dado uma taca nele. Teria dado uma taca nele. Em razão, segundo ele, por uma dívida. Mas, segundo as informações, parece que ele andou mexendo com a namorada do André. E aí o André teria tomado satisfações, teria dado uma taca no tal do Vitor. Com relação ao passado criminal da vítima, não tem nenhum registro de ocorrência de vulto. Assim, não tem registros criminais contra ele com relação a tráfico de drogas, né? E aqui em interrogatório policial, o autor realmente confessou o crime. Ele alegou esse fato, que realmente eles tiveram um desentendimento e uma briga no dia anterior. E com isso, isso deixou ele muito indignado. E no dia seguinte, ele acabou encontrando com a vítima. E de uma forma meio dissimulada, atraiu ele para essa bica. Diz que arrumou uma maconha, disse que ia fumar uma maconha com ele e tal. Dissimulou. E com isso, ele já tinha, inclusive, guardado, deixado escondida a faca lá no meio da mata. Chegando lá, no momento em que André estava bolando, bolando é enrolando o baseado. Essa é a história contada pelo Vitor. Ele teria dado a primeira facada no peito de André. André teria falado alguma coisa. Que isso, moleque, não faz isso, não. Mas aí ele continuou desferindo vários golpes de faca contra a vítima, contra o André. E ele foi na boa fumar? Ele foi. E tirando onda com a minha cara e minha. Foi fumar o baseado e curtindo com a sua cara? Sim, com a minha cara ainda. Aí chegando lá, você foi para o mato, né? Foi. Aí chegando lá, o que você fez? Deu uma facada nele, respeitei. Tu já chegou e já deu a facada? Quando ele sentou, porque ele estava bolando baseado. Aí tu deu uma facada? Foi, já deu um respeito já. E deu quantos no total? Ah, eu não sei. Eu estava com muita raiva dele, né? Deu umas 10, 12. 2 e meio. É, nós questionamos ele com relação ao fato do corpo estar parcialmente carbonizado, né? Fato esse que, inclusive, a perícia constatou ali no local, porém, é que ele negou. Diz que não, que ele apenas desferiu o primeiro golpe, ela já caiu desfalecida. Ele, então, atentou de novo contra a vítima, várias facadas, né? Contra a vítima já caída no chão. E o que ele alega é que ele só rolou o corpo, né? Numa vala e que depois foi embora. Mas a questão de ter incendiado o corpo, ele nega. DF Alerta, notícia, na velocidade certa.